Hoje com mais um item da nossa coleção, para o nosso estúdio. Acabou de chegar, então eu tive que abrir com vocês, vocês participarem. Mas chegou agora o papai do Grogu, está aqui para fazer companhia a ele. Não é Grogu, é Baby Yoda. É, Baby Yoda é melhor, concordo com o tipo. Sim, vamos lá. Vamos lá. Fala galera, Pai Nerd. Pai Nerd. Pai Nerd, comprometido a vocês, sempre recebeu uma coisa diferente. A gente vai estar trazendo o canal, vocês podem estar conhecendo. E estamos agora, recebemos aqui a nossa, nosso busto do nosso querido mando, nosso Jinjarin. Veio da Legends, também. Veio 444 de mil. Exatamente, mando são especial também. Vamos agora estar ansioso para abrir, mas falei, não, vamos controlar aqui. Nosso inscrito merece, quem também está vendo, quem está chegando agora no canal também. A gente faz conteúdo diversificado em cultura pop, tanto games, séries, filmes. E a gente está planejando em trazer mais anime também para o canal, porque a gente sabe que tem público aí que gosta de anime, então a gente vai estar trazendo mais anime aqui. Sim, então assim, vamos estar falando de tudo que foi de interesse para vocês. Mas antes da gente começar, não esquece de se inscrever no canal, dar like no vídeo e vamos tentar bater, quem sabe, 100 likes nesse vídeo. É, vamos tentar botar uma meta aí, galera. Conto com o apoio de vocês, a gente chegar a 100 likes. Sei que para vocês não deve parecer muita coisa, mas para a gente é muita coisa, entendeu? Já está começando e vocês estão ajudando bastante, então... Pô, se puder compartilhar com os amigos, familiares, contribuir com o Alialike aí para a gente poder bater essa meta. Sim, sim, sim. Beleza? Então vamos lá aqui. Eu estou extremamente ansioso para abrir essa caixa. É bem grande? Não, é enorme. O busto é um para dois, cara. Sim, vamos abrir então aqui. Imagina assim. Ó, um isoporzinho aqui em cima. Puxa aí você. Puxa da caixa e eu seguro a caixa. Pesadinho. Pronto. A caixa é bonita? Não. Eita, tem um papelzinho aqui em cima. Caiu aqui. O que que é aí? Temos um cartão. Certificado dele. Aham. Escrito aqui que comprou. Número 444. Muito legal que assim, para quem não viu, né, nós fizemos o unboxing também. O nosso Batman, né, e ele também é uma edição especial também. É o número 100 de mil. E esse aqui agora, o nosso Jinger In, é o famoso número 444. Gostei do número? Outro é número 100, esse é o número 444. Isso aí é para dar sorte no canal, hein? Quem sabe a gente bate 444 likes nesse vídeo. Tem que ser, tem que ser. Então, nova meta 444. Então, aqui também dando um papelzinho, mostrando as outras estátuas da Marvel, da Legends, né, da Marvel Legends. Aqui a gente tem os Bugs, né, que são aqueles só metade do corpo, né, dos personagens. Aqui a gente tem as estátuas completas, né, que eles têm. E aqui as outras que é essa aqui, né, que também tem um estilo dessa aqui que tem aqui agora, que vocês estão vendo aí na tela. A gente está botando aí mais um zoom para vocês verem melhor. E também tem uma edição dessa aqui do Kylo Ren, né. É, maneiríssimo. Mas o mando agora, como muitos já falaram, né, tem um fã do nosso canal aí totalmente conhecedor, né. Agradecer aí o apoio do Ricardo, Vinícius, que são profundos conhecedores de Star Wars. E eles concordam de que essa série, ela está melhor do que a última trilogia. Isso é fato, entendeu? Sim, é. Está muito boa. Então, o nosso querido mando merece. Caraca. Caraca, olha só. A qualidade. Isso aqui já dá para ver que é boa. Resinha, não, é feita de resina, tá? Então você puxa aí. Óbvio que eu vou puxar, né. Enquanto, se alguém aqui não é muito habilidoso assim, não é muito cuidadoso. Tem mais nada aqui não. Chá, cá. Foi. Abelido muito boa. Olha que maneiro. Olha a qualidade disso aqui. Cara, é de resina e ele é pesado. Você vê que assim... Nossa, muito mais pesado do que eu achava. Aqui vai fazer 360. E muito legal, porque assim, se vocês olhar, assim, Ela tem os detalhes, a sujeira, né, do capacete. Isso aqui é muito maneiro. A capa dele aqui também. O rifle aqui também atrás. Muito legal. Olha só. Grogu! Olha aqui, olha quem chegou. Olha quem chegou. Olha quem chegou, Grogu. Quando o Grogu é maior do que ele. É. Acho que o Grogu está maior, né? Eu gostei. O detalhe também, esse stand dele é bem legal. O detalhe do stand, a armadura dele aqui, que eles fizeram esse detalhe. Ficou muito bem feito. Não, é ótimo. E assim, mais um item. Para a coleção. Para a coleção, para fazer parte do nosso estúdio, né? Infelizmente o Darth Vader vai estar perdendo lugar ali agora. Porque vamos colocar. Tchau, tchau, né? Vamos ver se o Darth Vader está em algum lugar aí. Tchau, Darth Vader. Vamos deixar o Darth Vader aqui do ladinho. Mandalorian. Nossa. Esse aqui. Vou te falar que de todas as nossas statuses, essa aqui é a minha favorita. Ela é realmente a mais bonita. Eu não sei se ela compete. Ela compete de cara a cara com o Thanos. Com o Thanos. Sim, essa aqui é uma das minhas favoritas, tá doce. Então é isso, galera. A gente queria compartilhar esse momento com vocês, para vocês tenham gostado. Vídeo meio rápido aqui, mas agora a gente vai abrir mais o canal, trazer uns tópicos mais diferentes, como anime, alguns outros jogos, tipo Fortnite, né? Isso, assim, o que vocês quiserem também, se quiserem sugerir, a gente está sempre aqui. E a forma que a gente está trazendo esses unboxings é realmente com carinho, para estar compartilhando com vocês. Você está trazendo o crescimento do canal, vai ser sempre acompanhado por vocês, o que for acontecendo. A gente vai estar sempre trazendo alguma notícia. Porque na verdade, assim, a gente quer muito que tenha sentimento meio que família. A gente quer que seja. Como já é um pai nerd, um filho nerd, vai ser também aí o resto da família nerd. Família nerd. Então você faça parte da família nerd. Exatamente, família nerd. Acabou de nascer também. O nome agora é família nerd. Então, venha fazer parte da família nerd também. Se inscreve no canal e entra na família nerd. Se inscreva, ativa o sininho, dá o like, participa. E assim, a gente está sempre aberto, pode reparar nos comentários. A gente está sempre tentando responder todos os comentários. A gente mesmo que responde, não tem assessor, não tem nada, que é... Só gente. Caseiro. Coisa de família. Então vamos ficando por aqui. Pai nerd. Filho nerd. Até a próxima.